Não acordo muito cedo, mas não fico preocupado Muita gente me censura e acha que eu estou errado E os ajuda quem madruga, mas dormir não é pecado O apressado come cru e eu como mais descansado Sou latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano Sou latino-americano e nunca me engano Meu caminho pro trabalho é um pouco mais comprido Eu vou sempre pela praia, que é muito mais divertido Chego sempre atrasado, mas eu não corro o perigo Quem devia dar exemplo? Chega atrasado comigo e diz Sou latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano Sou latino-americano e nunca me engano É legal voltar pra casa, mas eu não volto correndo Quem tem pressa de ir embora, no transporte vai morrendo E eu que não me apresso nunca, pro meu bar eu vou correndo Encontro minha turma toda sentada na mesa dizendo assim Sou latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano Sou latino-americano e nunca me engano Quando eu abro a minha porta, muita gente está jantando Quando eu ponho minha mesa, muita gente está deitando Eu me arrumo e vou pra rua, e na rua vou achando Muita gente que trabalha, se divertindo e cantando Assim, sou latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano Sou latino-americano e nunca me engano